Pessoal, eu quero mostrar para vocês aí a alimentação de Urussu Mondre. Sou Joel, do canal Mundo das Abelhas, ASF. Seja bem-vindo ao meu canal, eu mostro para vocês a alimentação. Eu uso um prato, coloco xarope dentro e boto um papel toalha. Por cima o papel toalha, não vai deixar que forma a poça por cima e ele vai filtrar o xarope. As abelhas pegam muito bem. Aqui tem Urussu Amarelo Mondre. Nessas alimentação também tem as manda-saia, porque eu tenho bastante manda-saia. Elas estão longe, mas mesmo assim elas conseguem achar que é onde está a alimentação. Vou tentar focar uma imagem mais perto, para vocês verem de perto aqui. Manda-saia MQA. E Urussu Mondre. Urussu Amarelo Mondre. Olha que bela imagem. Urussu Amarelo Mondre. Alimentação externa. Aqui tem um papel toalha que eu troquei da primeira alimentação. Já foram dois pratos, né? Tirei e coloquei aqui. Aqui estão as caixas. As caixas estão bem próximas. Mais duas. São as matrizes. Estou dando um suporte para elas para fazer uma alimentação, né? Para fazer uma divisão aí. É isso aí, pessoal. Isso aí foi o vídeo de hoje. Queria compartilhar com vocês. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem o nosso vídeo. Nos ajudem a fortalecer o canal. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Deus abençoe vocês. Até a próxima.